É isso aí pessoal e vamos aqui a mais uma notícia Tarcísio recua e diz que não vai transferir Cracolândia para o Bom Retiro Governo de São Paulo segue buscando medidas de implementação definitiva O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desistiu de transferir dependentes químicos que ficam situados na Cracolândia O planejamento de gestão paulista era transferi-los para o Bom Retiro, que fica na região central da capital paulista Tarcísio, no entanto, disse que a medida pode ser não afetiva O governador de São Paulo passou a manhã percorrendo toda a região da Cracolândia A ideia de levar dependentes para o Bom Retiro provocou forte reação dos comerciantes Pressionado o mandatário precisou recuar, a ideia de Tarcísio era levá-los para dentro do complexo Prats Onde já funcionam instalações como a CAPES, além de uma unidade de assistência médica ambulatória Ainda a respostas, o governo de São Paulo afirma que seguirá buscando alternativas para solucionar o problema da Cracolândia Que se arrasta desde a década de 90, mas sem nenhuma solução definitiva É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like Nos ajuda muito, desde já agradeço, valeu!